O Cigano Revela! Signo de Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. O que o Cigano Revela pra vocês? Vamos ver? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, pessoal. Resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h de segunda a sábado. Tá bom pra vocês? Bom, Área do Amor pra você do Signo de Virgem. O que o Cigano Revela pro mês de agosto? Preste atenção aqui, ó. Mês de agosto pra você. O Cigano Revela que na Área do Amor no mês de agosto é um mês onde você vai ter demonstração, tá? De pessoas te desejando, te querendo. Demonstração daquela pessoa que você gosta. Essa pessoa tomando força, tomando coragem pra tomar iniciativa e vir até você. No mês de agosto é um mês onde você vai estar mais atrativa, mais atrativo para o amor. Eu vejo você iniciando algum tipo de relacionamento no mês de agosto, tá? Relacionamento é esse que vai te trazer felicidade, vai te trazer alegrias. Algumas pessoas vão reencontrar alguém, tá? Alguém que você gosta muito e vai se iniciar algum tipo de relacionamento. Vai ser duradouro ou não? Aí depende de você. Mas você vai reencontrar essa pessoa. Outras pessoas vão iniciar uma amizade colorida com alguém que você vai conhecer. Fato é que o mês de agosto é um mês onde você vai estar com a sua vida amorosa mais agitada. O 8 de copas fala que o mês de agosto traz pra você, que quer uma reconciliação, uma pessoa que se afastou de você, voltando a se aproximar de você, trazendo estabilidade e felicidade. Aqui não necessariamente é pra quem foi casado ou casado, tá? É alguém que você tinha algum tipo de relação, voltando e se aproximando de você novamente. E pra você que quer um novo amor, você conhecendo alguém e as coisas fluindo pra você, está na base de você ter uma estabilidade na área do amor, tá? Vai ser iniciado aqui um processo na sua área amorosa de desejo, de atratividade. E pra você que quer reconciliação, uma pessoa se aproximando de você novamente no intuito de ficar com você. Fato é que vai ter movimentações favoráveis. Na área do dinheiro, prosperidade e finança, mês de agosto pra você do signo de virgem. Vamos ver. Bom, na área do dinheiro, da finança, temos um 4 de ouros. O que o 4 de ouros fala pra gente? O cigano revela. Bom, na área do dinheiro, você tem que entender o seguinte, mude o seu ponto de vista. Procura entender que pra você realizar alguma coisa que você quer, você tem que começar a acreditar. Não adianta você querer realizar uma coisa e você não acreditar nisso. O que você deseja, você vai realizar. É o emprego que você quer? Acredita que você vai arrumar que você vai arrumar. Você tá esperando uma resposta de alguma prova que você fez? Vai ser chamado. Você quer abrir algo pra você trabalhar? Acredita que você vai conseguir. O mês de agosto é o mês de vitória pra você. Ser de paus fala de vitória, de triunfo, de movimentações favoráveis. Ou seja, realização pessoal. Pra você que plantou o mês de agosto, você vai colher frutos na área do trabalho. Eu vejo aqui você iniciando um trabalho. Ou você abrindo alguma coisa pra você. O mês de agosto vai ter essa movimentação. Falo pra você. É o mês onde você vai realizar desejos, tá? Eu vejo algo inesperado acontecendo que vai te trazer uma grande oportunidade de crescimento. Pra muitos aqui você vai ser chamado para algum tipo de vaga de trabalho. Outros aqui você vai ser chamado, convidado pra uma sociedade. O cigano quer falar. O cigano tá falando. Mês de agosto na área do financeiro, na área do trabalho melhora. Revelação surpresa do cigano. Quatro de copas, as de paus e as de espada. O que isso quer dizer, cigano? Bom, quatro de copas fala o seguinte pra você. Sua depressão, seu tédio, seus medos saindo da sua vida. Você conseguindo uma mudança e você iniciando no amor, iniciando desejos, iniciando paixões, iniciando momentos de felicidade, momentos de materializações. Você conseguindo seus objetivos. Aqui você iniciando conversas e conseguindo aí estabilidade pra você. Vêm momentos favoráveis, momentos bons acontecendo, tá bom? Parabéns pra você aí. Eu sou o cigano eagle e o cigano revelou pra você isso, do signo de virgem. Vamos lá.